E olha, os recursos para garantir o auxílio emergencial, a suspensão, por exemplo, do pagamento do FIES e de outras cobranças e tributos são algumas das medidas do governo federal para diminuir os impactos econômicos da pandemia. A pandemia do novo coronavírus vai entrar para a história não só pelos efeitos na saúde da população mundial, mas também pelos efeitos que ela causou na economia. No Brasil, milhões perderam o emprego e tiveram redução na renda. Empresas e instituições amargaram resultados negativos. Para enfrentar o problema, o governo tomou uma série de medidas, como o adiamento e até a suspensão de pagamentos, a liberação de recursos para o auxílio emergencial e o saque do FGTS. Trata-se de uma medida universal dentro do FGTS que permite o atendimento de cada um dos 60 milhões de brasileiros que tem conta junto ao fundo. O governo suspendeu ainda o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil até o fim do ano e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para empréstimos pelo prazo de 180 dias. Suspensões de pagamentos também foram decretadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Uma das primeiras medidas que adotamos foi a suspensão de atos de cobrança. Por exemplo, suspendemos os protestos, nós também suspendemos as rescisões de parcelamento, suspendemos novos ajuizamentos de execuções fiscais e também procedimentos de responsabilização. Isso implicou a suspensão de cobrança de débitos no valor de aproximadamente 200 bilhões de reais. Para empresas e instituições, também houve suspensão de tributos e concessão de créditos. Conseguimos, com essas medidas, manter aquecido o canal de crédito por todo o sistema financeiro ao longo desse período, independentemente de porte e segmento. As novas concessões de crédito para as empresas superaram em mais de 20% o mesmo volume do ano anterior. Então, vamos lá.